Os tradicionais festejos do Santuário dos Santos Reis acontecem esta semana com atividades religiosas, artísticas e culturais. As celebrações seguem até amanhã no tradicional bairro que leva o mesmo nome do santuário na Zona Leste de Natal. Localizado em Santos Reis, Zona Leste de Natal, o santuário que deu nome ao bairro festeja por mais um ano a fé nos três santos que são copadroeiros da cidade. Por aqui, a crença nos Reis Magos é tradição e começou há muito tempo atrás. Tudo teve início lá no Forte dos Reis Magos, no ano 1598, quando foi construído uma capela lá com as réplicas. Posteriormente, foi para a parte externa do forte, onde se construiu uma capela chamada Capela da Igreja da Limpa. Ali se esteve por um momento, por um certo período e depois veio para cá, para o bairro de Santos Reis, que leva o nome dos santos em homenagem aos santos. A igreja foi construída no lugar atual no ano de 1934. O crescimento em torno da igreja levou Dona Francinete até o bairro. Ela veio o santuário da porta de casa há pelo menos 25 anos e é uma das fiéis mais antigas do bairro e feliz por ser devota dos santos reis. Faz parte da minha vida e eu me empenho muito no santuário, porque é uma coisa que a gente gosta. A gente tenta fazer o melhor para que os fiéis se aproximem do santuário. Gradativamente, a festa foi tomando forma, foi evoluindo à medida que os fiéis iam aderindo à devoção, suplicando graças e pedindo a intercessão dos reis junto a Jesus. Durante a festa em homenagem aos reis Belchior, Gaspar e Baltazar, os fiéis visitam o santuário para cumprir suas promessas. Alguns trazem fitas, outros vêm colocar sua intenção na missa pela graça alcançada, outros vêm rezar diante das imagens, rezam um texto, se ajoelha. São gestos que realmente demonstram a devoção. Os festejos seguem até amanhã. Uma festa grandiosa, assim, creio que uma das maiores aqui da arquidiocese de Natal, já que os são co-padroeiros, os reis magos são co-padroeiros da cidade do Natal. Pessoas não só aqui da cidade do Natal, mas também de diversas partes do país, acorrem aqui ao santuário. Ou seja, a cada ano a festa vai aumentando, a devoção vai aumentando também aos reis magos e também a festa vai sendo ampliada no contexto social. Os santos reis aqui, fiéis vêm ensinar e querem nos mostrar, Deus vem pra nos salvar.